Come, se alimente direito, que é muito importante para a sua saúde. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente. Caio, estamos aqui com Minecraft para vocês. E aqui junto comigo eu tenho ele, JazzGhost, todos os vagos, todos os vagos. Não, agora amanheceu o dia, né? Porque a gente está começando o vídeo e tem que ser de manhã. É, meu irmão. E olha ele aqui, bonitinho, passando. E nós temos aqui Iago, Jorge. Oh, oh, oh. Ainda bem que pensei que você ia falar que eu era velho. Só fala isso agora, mano. Não preciso falar. Hã, por quê? Porque olha isso aqui. Não, não, você tem que olhar direito, peraí. Ah, agora está novinho, mano. Hã? Está no mal agora. Ô, Jazzão, e hoje nós vamos fazer um negócio muito empolgante. O quê? Nós vamos comer, velho. Ah, isso eu gosto muito. Né? Nós vamos comer até o buchinho ficar cheio, tio. E já faz o seguinte, família. Deixa aquele gostei. Se inscreve nos canais aí, mano. Eu quero ver. Mano, marca lá no Insta. Eu quero ver quem segue o Jazzão, o Pocão e o Iago. Me segue lá no Instagram, galera. Editor, põe na tela o Instagram do Jazz. Obrigado, editor. Editor, põe na tela o Instagram do Iago. Obrigado, Litor. Põe na tela. Então, o negócio é o seguinte. Cada um tem o seu curral. Cada um vai ter que captar espada para pegar as vacas. O primeiro que ficar de buchinho cheio, ganha. Tá certo? O que que acontece se a gente ficar de buchinho cheio? Calma. Calma. Eu tenho uma hora que... Você não explicou? Não, Jazz. Pra que explicar? Pra que explicar? O negócio que fica muito cheio, acontece o quê? É... Fica cheio. É pesado. Explode. Eu vou transformar o Jazz numa bomba. Você não tem mais espaço no seu disco rir. Uma bomba, mano. Então, mano, pode começar. Começa a pegar as coisas aí e vai... Vamos lá. Vamos lá. O negócio aqui hoje é comer, galera. Comer é bom demais, mano. Comer é bom demais. Eu gosto até de comer. Vai que eu tô vendo que tem coalho. Aqui tem mais vaca, hein? Não, todas tem sete. Mas com sete só é o suficiente, será? É, então. Você vai ter que assar as vacas, né? Assar as vacas é ótimo. Então... Mas você vai fazer o quê, então? Você vai assar a carne. É verdade. Dá a vaca. Não a vaca. Menino sabido, né? Oxi. Eu vou botar a palma da vaca no espírito. Ó, mas também... Ó, nada impede de vocês ver coisas aí por aí, né? Se alimentarem delas. Tipo, tem um porco ali, ó. Não, não. Porco não. É verdade. Porquinha aqui não. Fala aí, ó. Porco safado. Pode não. Aqui é proibido. Na minha presença é proibido. Senão eu vou me alimentar do sangue de vocês. Nossa, mano. É bom filho, mano. Ô, Jagão, você sabia? Quando o Jess tá presente, você não pode falar um encantamento aí, mano. Ah, eu sei qual que é. E não vamos falar, né? Ah, mano. É aquele, né, mano? Caramba, o Jess. É aquele, aquele. Não, deixa eu tirar o pulo duplo. Que isso daqui só foi vantagem pra uma coisa. É um vídeo que saiu lá no canal do Jess. É, o meu também tava ativado por causa desse mesmo vídeo. Só presta pra isso. Tô tirando aqui o super pulo. Que eu não sei onde que tira mais. Olha o Iago aqui na minha área, velho. Eu invadi a área do Jess aqui. Olha, folgado. Muito obrigado. Aqui, ó. Mano, já tô pegando todos os bancos. Vou fazer uma espada aqui. E vou começar... Ah, não. Tem que fazer a fornalha. Fornalha. Fornalha com chimarrão. É fornalha o nome? O quê? Da música? Não. Lógico que não. É o quê? Lógico que... Agora eu buguei. Qual que é o certo? Churrasco, né, pô? Ah, verdade. Ah, peraí. O nome da música é churrasco? Não. Não. Churrasco com chimarrão. O nome da música não é essa. O nome da música é disso que o velho gosta. Ah, nossa, não tô entendendo mais nada. Aqui, ó. Peraí, acho que não vai dar não, hein, galera. Olha aí, ó. Vai ter que... O que é isso? Doobie mob? Fala aqui, Ano. É, então. Fala aqui, Ano. E qual que é o meu lugar? O que é isso, velho? O Jesse! O Jesse! O que que aconteceu ali, velho? Olha o Jesse! O que você tá fazendo, mano? Ô, Iago, o que você ativou aqui, mano? Tá com o mob duplicado, porque eu não sei se vai dar. Só esse tanto de vaca. Nossa, agora vai. Quanto mais vaca a gente marca, mais vaca é a massa, mano. Fala, a gente vai ter que comer bastante, hein, galera. Mano, eu não sabia que tinha isso, velho. Mas o negócio é possível aqui. Será que faz diferença, tipo assim, por exemplo, se uma comida, ela recupera três de fome, a outra recupera quatro, a que recupera quatro, ela vai dar mais gordura? É. Ganhar mais peso? É, exatamente. Então, eu acho que... Ou é só o número de vezes que realmente você tá comendo? Então, Iagete. Não, eu acho que, na verdade, é o número de vezes que a gente... Mano, eu vou... Eu acho que é a mastigada, não é? É a mastigada, é mastigada, é. Então, às vezes, era melhor comer, tipo, uma cenoura, uma batata, porque você fica com fome logo depois. Ixi, acabou. Acabou minhas vacas. Ah, eu já vou falar um negócio, vou falar uma novidade, a galera tá pedindo tanto. Só que assim, eu não sei, quase certo que não, que eu não vá gravar o Minecraft Dungeons, mas meu querido amigo Jazz Ghost vai, né, Jazz? Por que você não vai gravar? Ah, porque é algo que eu quero jogar ali curtindo com o churrasco e chimarrão. Ah, tá. Você quer só você... Não, faz sentido. É válido. Quer ter meu momentinho gamer, tá ligado? É, eu entendo. Curtir. Curtir a vida, né? É, mano. Mano, por que o curral ali já tá vazio sem vaca e o meu tá cheiaço? Então, eu vou ter que pegar aqui do seu. Como assim, mano? Não, senta aí. Eu tenho que... O Yaku só tá roubando então. Mano, ele tá adicionando mais vaca. Ué, ué. É que as minhas acabaram. Ok, deixa eu comer. Gente, eu não vou engordar pra ser vegano. Eu quero saber, quem... Quem explode? Eita! Que? Pra ganhar aqui, tem que explodir primeiro? Tem que fazer, né? Como é que vocês estão? Eu tô começando a ficar gorguinho. Eu tô pesado. Mano, eu já tô ficando pesadinho, velho. Oi, e dá uma diferença no andar? Dá, você fica lento, né? Nossa, eu acho que ele fica mesmo, viu? Então, a gente vai ter que dividir as suas vacas. Não, você sai com as minhas vacas aqui, velho. Mano, tá cheio de vaca aqui, gente. Olha lá, o Jazz, mano. O Jazz nem tocou nas dele. Não, que eu tô pegando essa aqui de fora. Eu tô no meu canto aqui da engordurada. Meu canto da engordurada. Então, fala pra você, o Iago. Ó, galera, o Iago. Cadê o porco, Iago? Iago. Então, cadê o porco? Iago. Cadê o porco? Galera, o que... Ali, ó ele ali, ó. Ele tá lá, ó. Ah tá, ele tá ali, ó. Ah tá, de boço, de boço. Não, eu não vou tocar no porco, não. Só se ele me morder. Não, ele é de boço. Mano, eu tô ficando blindão, velho! Mano, eu tô ficando muito gordinho, muito bonitinho, fofinho. Tô ficando de buchinho cheio, meu irmão. Que isso, velho? Mano, imagine o Naruto com esse mod, velho. O Naruto? Ele comendo lamen. Você tá lá no outro cachorro. Véio, tá esquisito. Eu tô ficando aí esquisito. Cadê o diabo? Véio, eu tô... Nossa, eu tô pesadaço, mano. Olha. Mano, olha isso daqui. Parece que malhou 50 dias, mano. Mano, a barriga. E as perninhas finas, né, mano? É, as pernas. Ai, mano, mano, tá muito bom, velho. Pera aí. Deixa eu correr aqui, ó. Pegando. Mano, cuidado. Porque uma hora você vai explodir, Diago. Tá muito longe de explodir, Diago? Eu acho que tem que comer mais um pouquinho. Daqui a pouco explode, mano. Daqui a pouco. O Jazz daqui a pouco explode, velho. Ó, velho, sabe o que tá acontecendo? Aconteceu alguma parada aqui que não importa o quanto eu coma. Ah, eu nunca fico com 100% da comida. Eu tô podendo comer um atrás da outra comida, tá? Mas é? Vocês também estão tendo isso? Aham. Eu acho que é dificuldade. Tá em qual dificuldade? Não, eu acho que não, velho. Eu acho que é qualidade normal. Ah, então é o... É, então é o comando mesmo. É, o negócio... Mano, olha isso! O que que foi? Tô grandaço, velho. Véio, eu tô bizarro. Não faço nem sentido físico. Eu vou comer as cru mesmo, ó. Não, as cru não enchem, velho. Caraca, velho. Olha pra mim. Deixa eu ver, cadê o Jazz? Deixa eu ver o Jazz agora. Nossa. O Jazz tá bravo, mano. O Jazz tá no meio das vacas. Tu era, sai daqui. Aqui, da TP, da TP. Oi, Javi, sai daqui da minha... Você tá pegando minhas coisas, velho. Não, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco, ó. Olha isso! Jazz, olha o Iago! Que que é isso? Oh, você acha que a gente vai virar um Creeper? Mano! Tá grandaço, velho! Jesus! Peguei minhas carnes e saí fora, velho. Ele vai explodir, Jazz! Ah, caralho! Olha a bomba! Bomba! Cadê as carnes? Acabou minhas carnes, mano. É, você ia pegar as minhas, né? Acabou minhas carnes... Ai... Aqui, ó. Cara... O que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, você tá ficando blindão, academia, meu irmão. É, sim. Isso daqui é dieta low carb. Eu vou pegar essas vacas do Jazz aqui. Velho do céu! Não! O Jazz explodiu! O que é isso? O que é isso? E eu boto do mesmo jeito. Você tá grandão. Peraí, calma aí. Aqui, ó. Ah, agora eu não tô com fome, entendeu? Peraí, calma aí. Peraí, calma. Nossa, o Jazz tá gigante. Caraca, mano. É explosão de TNT, tá ligado? Eu vou sair de perto do Thiago aqui, ó. Vem, vem, Jazz. Dá um abraço. O que que você pode fazer pra ajudar a ficar com fome? É. Tomar dano. Tomar dano, é verdade. Toma. Toma. Você fica... Tô me alimentando, velho. Ele meio que pra você recuperar a vida, gasta a sua fome. Pô, por que minha perna não fica marombada? Você não treina a perna, né, mano? Sua barriga. É verdade. Eu não treino a perna. Eu tô ouvindo meu braço. Nossa, eu matei todo mundo. Mano. Agora eu resetei. Eu não tinha resetado. Agora eu resetei. Mano, você tá... O Yago ainda tá grandaço. Eu tô grandaço, mano. Mas o Poki resetou, não resetou? Resetei. Ah, eu acho que não pode morrer. Eu acho que alguém não pode te matar, porque senão reseta. É. O Yago. Então, na verdade, eu perdi, né? O Pokão não explodiu. O Pokão você perdeu. Mano, eu vou comer agora sem parar, velho. Eu fiquei chateado. Vou entrar no Criativo aqui pra pegar carne. Ah, mano. Pega a carne pro Spock. Pera aí, mano. Olha aqui. Deixa eu ver. O Yago ainda tá gordo, ó. O Yago tá grandaço. Não, pega crua, velho. Crua é melhor. Crua? Ah. É, porque você consegue comer mais, entendeu? Porque ela recupera menos fome. Não vai dar não pra explodir, velho. Por quê? Por vivo, ó. Ai. Tem que pegar fome, vai. É melhor você sair de pé de mim, velho. É, mano. O Jazz só vai explodir, mano. Dá pra lá. Tá longe ainda, tá longe. Olha o Jazzinho, olha o Jazzinho. O Jazzinho tá ficando. Ele tá… A mãe do meu braço. O Jazz só faz supino, velho. Eu só faço, só trabalho os braços. Mas, galera, o Jazz é assim. Quando ele começou a fazer academia, ele chegava… Mano, olha a diferença, mano. Antes e depois, Jazz. Era uma bisnaguinha, tá ligado? Mas tô aí. Tamo firme forte. Dá mais pra ser quarentena, filho. Tem que fazer exercício, senão fica doido na cabeça. É verdade, galera. Cuidem da mente. É verdade. É isso aí, mano. Ó. Tá quase lá, mano. Tá quase, tá quase. Ele vai explodir de novo, mano. Eu vou explodir? Eu tô falando sério. Mano, tô crescendo, pô. Eu só tenho braço agora. Sumi do corpo. É. Eu sou dois braços gigantes. Só isso. É dois braços que eu… Ô, depois dá pra fazer a luta de sumô, hein, mano. Dá pra fazer, galera. Nossa! Matou o Spock. Matou o Spock. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa que ele gostei. Tamo junto, até depois do fim. E não se esqueça, lembre-se, galera. Se alimentem direito, tá certo? Não fique só comendo todos os bangos, todos os bagos e foods. Tá certo? Tem que comer direitinho, galera. Né, Jess? Uma saladinha, uma fruta… Uma saladinha… Exatamente. Isso. Come, se alimente direito, que é muito importante pra sua saúde. Um beijo, um abraço, tamo junto. Falou! Falou, galera! Falou! 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 Falou e chicote tosinho. Falou. 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 Falou! iot.